Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim, todo o tempo se arrependo Porque parece que acontece de repente Como desejo de eu viver sem recargo Igual a quando eu passo no subúvio Eu muito bem, vindo de trem, de algum lugar E aí, João, como você tá achando do Rio, cara? Tô achando que é uma pena deixar isso aqui E vai em frente, sem entender Os que foda a família de Brasília Tem que declarar Na calçada E na fachada escrito em cima Que é um lar Que é um lar E na fachada E na fachada E na fachada E na fachada Que é um lar E na fachada 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 E na fachada